Vida em Deus Vida em Deus Vida em Deus Vida em Deus Vida é a vida em Deus Vida é a vida em Deus Estava morto Amassal do pecado Não conhecia a verdade Amava a vaidade Caminhava ao léu Distante do céu Achava que era feliz Como eu me iludi Vida em Deus Vida em Deus Vida em Deus Vida em Deus Vida é a vida em Deus Vida é a vida em Deus Vida em Deus Agora sou nova pessoa, faço coisas boas, abomino a transgressão, tenho Deus no coração. Meu nome no livro da vida, escrito está, estou aguardando a vida do filho de Jeová. Vida em Deus Vida em Deus Vida é a vida em Deus Vida é a vida em Deus 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 Vida em Deus